Em reunião no Palácio Piratini, o Secretário Nacional da Aviação Civil, Dario Lopes, anunciou investimentos de 120 milhões de reais na expansão dos aeroportos de Passo Fundo, Santo Ângelo e Caxias do Sul. Temos a expectativa de disponibilizar até 120 milhões em 2017 e 2018, para que a gente possa iniciar a Vila Oliva, para que a gente possa adotar Santo Ângelo de mais melhorias, além daquelas que nós temos na Urano, que a gente melhore Passo Fundo e se der sorte, na sequência, ainda entra Santa Rosa. 16 milhões de reais foram confirmados pelo governo do estado para editais dos programas de parques tecnológicos, incubadoras e polos tecnológicos durante solenidade no Palácio Piratini. Esses estudos, através dos editais que as universidades fazem, permitem com que a gente consiga prospectar eventuais problemas ou aplicação de tecnologia, soluções que poderiam trazer prejuízo para o estado e a gente consegue quantificar. São milhares de empregos que são criados e também dezenas de soluções que são apresentadas e aplicadas para diversos setores. Incentivada pelo Programa Estadual de Desenvolvimento da Aviação Regional, a Azul Linhas Aéreas, inaugurou seu novo voo Porto Alegre-Santo Ângelo. Mais 6.100 vagas serão abertas por concurso público para soldados e oficiais da Brigada Militar, corpo de bombeiros e agentes e delegados da Polícia Civil. O anúncio foi feito pelo governador José Ivo Sartori. 4.100 vagas para soldado da Brigada Militar, 200 para oficial da Brigada Militar, 450 vagas para soldado do Corpo de Bombeiros, 50 vagas para oficial do Corpo de Bombeiros, 1.200 vagas para agentes da Polícia Civil e 100 vagas para delegados da Polícia Civil. O governador José Ivo Sartori solicitou prioridade à União no atendimento aos municípios atingidos recentemente por eventos climáticos no Rio Grande do Sul e parlamentares da Bancada Federal Gaúcha reuniram-se com o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, em Brasília. Governador também foi recebido pelo ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, para tratar sobre o contrato de concessão da CE Distribuição. A missão oficial do Governo do Estado ao Japão no início de junho foi pauta de encontro entre o governador José Ivo Sartori e o cônsul-geral do Japão em Curitiba, Hajime Kimura, em visita ao Palácio Piratini. O prefeito reeleito de Rio dos Índios, Salmo Dias de Oliveira, é o novo presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. A posse da diretoria para a gestão 2017-2018 foi prestigiada pelo governador José Ivo Sartori. A nova unidade da Best, base de armazenamento de combustíveis integrada pelas distribuidoras regionais Charrua, Potencial e Megapetro, foi inaugurada em esteio, com a presença do governador José Ivo Sartori. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti